Amor, nosso brinquedo no pé, perdoado Quem for, não esconda ver se vem me dar Amor, será que já se esqueceu de mim? Não acredito no que vejo, pois sei que o seu desejo É ela me amar até o fim Ei, flor, dá o meu cheiro que você prometeu Ei, flor, não venha dizer que se esqueceu Ei, flor, será que não se lembra mais seu? Ei, flor, é aquele cravo de justiça Ei, maravilha, viu? Isso é Raça Chinela, dez anos já de sucesso, né? Pra quem gosta de relembrar, né Maurinho? Essa grande banda que começou lá de Vitória da Conquista na Bahia Uma terra maravilhosa E essa noite a gente tem um prazer de estar levando esse sucesso, valeu? Deixa eu só dar um recadinho aqui O dono desse carro aqui GWA 7812 Costa, por favor Tirar ele que está trabalhando, valeu? GWA 7812 Costa, valeu?